Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Estou extremamente bolado porque não tivemos isso no remake. Fala meus guerreiros, como vocês estão? Beleza? Eu sou o Radiz e estamos aqui para mais um vídeo. E sim, eu zerei Resident Evil 3, o jogo tem seus probleminhas, tem suas qualidades e hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui. O grande problema de Resident Evil 3, mas também vou falar um pouquinho das suas qualidades, mas um jogo aí que particularmente ele desapontou aí um pouco as minhas expectativas. E eu acredito que vai desapontar muita gente quando ele realmente sair de fato, pelo menos eu acho, né? Eu estou aqui para dar um pouquinho minha opinião sobre o Resident Evil 3 que eu joguei e fazer minha conclusão final sobre o jogo aí. O que eu achei, se realmente, será que vale a pena pegar no lançamento esse jogo? Ele está caro, né? Vale? Será? Vamos ver, vamos ver isso aqui. Antes de começar o vídeo, vocês já sabem, deixe seu like, se inscreve no canal e me sigam nas redes sociais aí, ó. Está tudo passando aí embaixo, de vez em quando eu jogo umas 15 jogos lá no Instagram principalmente. Então, vai lá, me sigam e vem comigo aqui, papai, assistir o vídeo. Nós temos que estar sonhando. Resident Evil 3 Remake Resident Evil 3 Remake é um remake do Resident Evil lá de 1999. Ah, vai, é mesmo, ninguém sabia disso, né? É um jogo aí que depois de 20 anos está aparecendo novamente na nova geração com gráficos atualizados. E será que ele é melhor que o 3? Será que ele é tão bom o suficiente para deixar o seu legado como o Resident Evil 3 deixou? Ah, meus amigos, vamos ver. Bem, primeiro que o jogo, ele funciona na base do Resident Evil 2. Então, tudo que você tem de bom ali do Resident Evil 2, que definiu ali a jogabilidade nessa engine da Capcom, está aqui no 3. Então, eu não posso deixar de elogiar a jogabilidade. A jogabilidade do jogo está boa, está tininda, está totosa, está bem feita. Tem algumas mecânicas novas adicionadas, como por exemplo, barris explosivos, ou aquele gerador que apareceu na demo que você pode atirar, dar um choquezinho e trava os inimigos. Teve a esquiva principalmente adicionada aí da personagem, que dá uma abordagem nova em algumas coisas que você faz no jogo. O gráfico está bom, o gráfico está bonito também. Melhor ainda que o 2. É uma evolução um pouco natural, né? Lançou um pouco depois, então, consequentemente, o gráfico acabou melhorando. Nós temos agora aqui uma nova abordagem, né? Na história que a gente consegue explorar mais os personagens. Os personagens estão muito mais atrativos, né? Muito mais desenvolvidos, principalmente o Carlos. A Jill também, eles conseguiram desenvolver bem. Os mercenários, os personagens em si, conseguiram desenvolver melhor, principalmente agora pela evolução gráfica, que você tem uma expressão facial que eu achei muito boa também. A dublagem, que em inglês está boa, com legendas em PT-BR, óbvio. Então, isso aí está muito bom. Tivemos algumas adições aí, né? Teve alguns inimiguinhos novos adicionados, principalmente aquele que vocês viram na demo, então não é grandes spoilers, né? Que o Nemesis transforma eles. As áreas agora estão um pouco mais amplas. Eu não sei se isso seria algo que todos gostam. Eu acho que é bom, porque está mostrando uma cidade, né? E no Resident Evil 3, o clássico, ele era mais corredosão. Parece que você estava num gueto, sei lá, meio que uma favela, Recon City, que era muito cheio de beco, né? Corredor. E agora, por causa que a gente tem mais poderes gráficos, né? Poderes de processamento, as áreas ficaram um pouco mais amplas. Temos um Nemesis refeito aí, que foi, inclusive, uma das coisas mais vendidas do jogo, né? O Nemesis ali com o narizinho quebradinho e um design novo, mais pica das galáxias ainda, né? Enfim, a gente teve tudo isso daí adicionado no jogo, que é bem interessante. O jogo está bem legal, bem bonito, principalmente pela sua jogabilidade, que vai ali, né? Te fazer se deleitar com isso. Porém, né? Porém, meus amigos, que sempre existem poréns na vida, nós temos grandes problemas, né? Assim como eu falei que o jogo adicionou, ele cortou muita coisa, ele mudou coisas ali que não ficaram bons, consequentemente, né? Enfim, primeiro, uma coisa que muita gente está reclamando é a duração do jogo. O jogo é muito curto em relação ao 8. O 8? O que é o cheiro do 8 da cabeça, velho? Nem existe o 8. O jogo é bem mais curto em relação ao segundo game. O segundo game eu zerei, mais ou menos, se eu não me engano, foi umas 9, 10 horas, talvez um pouco mais, jogando as duas campanhas aí. Eu jogo no ritmo um pouco mais lento, então eu levei entre 9 e 10 horas. Já aqui eu zerei em 6 horas e 20 minutos, né? Então, teve um corte aí de umas 3 horas a menos na jogatina, né? E isso daí é a campanha toda, a história toda, eu zerei nesse tempo. É um tempo curto, a galera mais viciada, que, sei lá, zerou Resident Evil 2 500 vezes, já está bem acostumadinha com o ritmo. Mano, vai zerar em 5 horas aqui, tranquilo esse jogo. Então, é um jogo muito curto, por um preço alto, para quem está pegando nos consoles. Não pensei que está mais barato, está R$ 130,00 aí. Se quiser comprar na Green Man Game lá também que está vendendo, o link está na descrição aí, aproveitando a hora do merchan. Enfim, o jogo é bem curto, de fato é. Tudo bem, ele adiciona o Resident Evil Resistance, né? Ali que pode aumentar o seu tempo de gameplay. Mas quem está ligando para o Resident Evil Resistance, eu inclusive estou fazendo essa análise aqui apenas falando do 3, tá? Eu não joguei o Resistance ainda, vou pegar para jogar já já. Mas, no jogo que todo mundo está procurando é o 3, né? O Resistance é meio que um bônus. A gente pensa na área, no tempo total do jogo. Então, é bem curto esse tempo, tá? Agora, vamos ao grande problema, né? Os grandes problemas de Resident Evil. Primeiro, é a linearidade. Meu Deus, eu odeio jogo tão linear, cara. Isso me irrita. E isso me irritou o Resident Evil. Tudo bem, o 3, ele era mais linear que o 2, no clássico. Mas, eu me sentia muito mais indo e voltando, fazendo as coisas. Fazendo mais puzzles do que aqui. Aqui é basicamente me dar aquele feeling de áreas interligadas, sabe? Você tem uma área meio ampla ali, que são uns 2, 3 quarteirões da cidade, né? Que aí, ela se interliga por um beco numa outra área um pouco mais ampla. E é tudo muito linear. Você não volta muito naquelas áreas. Eu, particularmente, na minha primeira gameplay, eu não voltei. Eu não fiz 100%, então eu não saí buscando tudo. Eu, particularmente, explorava aquela área, fazer o que precisava fazer para poder passar para a próxima, né? E, simplesmente, eu não voltava mais. Eu tinha mais backtracking no Resident Evil clássico. E, aqui, eu senti um jogo muito mais linear. Muito mais avançar, avançar, avançar. E, acabou. Por quê? Simplesmente porque o jogo cortou muita coisa. Então, tipo, no Resident Evil 3, a gente tinha vários puzzles. Cara, aqui, não tem puzzles. Tem uma coisa ou outra que pode chamar de puzzle, talvez. Não sei. É uma parada muito simples. Então, é complicado. Diferente do 3, que tinha bastante puzzle, né? E o outro grande problema. Em questão do tempo, a galera vai falar Ah, mas Resident Evil 3 é um jogo curto, né? É um jogo já curto e tal. Então, é normal que o 3 seja curto. Aí que tá, meu amigo. O Resident Evil 3 não era para ser curto assim. Porque ele tem 6 horas de duração. Mas ele corta muita coisa do Resident Evil antigo, velho. O que é bizonha. A gente tá falando de uma evolução. Por que ele corta cenários inteiros, assim, do Resident Evil? Então, por exemplo, vou dar uns exemplos aqui. A gente tinha aranha no Resident Evil clássico. A gente tinha o Brainsucker. Os corvos, por exemplo. Tá aqui no jogo? Eu te falo. Não tá aqui no jogo. Lembra aquele chefe que era o Gravejigger? Então, ele não tá aqui no jogo. E por que ele não tá aqui no jogo? Porque simplesmente o Raccoon Park não tá no jogo. Não existe nada daquela área de Raccoon Park. E são várias áreas que foram cortadas. Áreas marcantes do jogo. Em que aumentaria o volume do jogo. Com certeza daria para fazer o jogo mais de 10 horas. Se essas áreas fossem adicionadas. Não estão no jogo. Muita coisa foi cortada aqui. Então, por exemplo. O posto de gasolina. Você passa por ele ali. Mas não é nada daquilo que tinha no clássico. Clock Tower. Que era uma das áreas bem grandes ali. Massivas. Bem importante também. Não tá no jogo. Então foram muitas áreas cortadas. E consequentemente, né. Por mais que ele adicione um inimigo ou outro. Em troca. Ele cortou esses inimigos que eu falei pra você. E assim. Os inimigos que aparecem no jogo. Eles meio que são específicos de uma área, sabe? Essa área aqui vai aparecer tal tipo de inimigo. E ele só apareceu naquela área ali. E depois ele não aparece mais no jogo. Então você não tem distribuição boa de inimigos. Igual você tinha no Resident Evil 3. Por exemplo, você ia na Clock Tower. Apareceu um mesclado de inimigos ali. Que você já viu. De volta, né. Eles voltavam pra aquela área. E aqui. Nada disso, meu amigo. Também não tem aquelas escolhas clássicas que a gente tinha, né. Por exemplo, o Nemesis. Você tinha que escolher o que fazer. Não tem mais disso. E o Nemesis é um outro grande problema. Que eu vou falar aqui. E o jogo tem um ritmo muito acelerado. Você se sente meio que sendo empurrado. Vai logo. Zero isso aqui. Começo ao fim praticamente. Porque ele é curto. E esse ritmo meio que de te empurrando. Você parece que vai passando pelos bagulhos muito rápido. Que consequentemente faz o jogo ser curto. Parece que você tá sendo empurrado pro jogo. Com um ritmo muito acelerado, sabe? E temos o Nemesis. O Nemesis é outro grande problema. Que assim. O Nemesis tá com um design maneiro. Tá OP pra caramba. Tá com umas habilidades massas. Tipo, ah, do nada ele vai lá e pula na nossa ofensa. E fala, uau, oh my god, socorro. Tem, tem. Legal. O problema é que essa OPESIDADE. O Nemesis fica muito forte. Criou um grande problema de que ele não está mais te perseguindo no jogo. Lembra do Resident Evil 2 que você virava a esquina? Você olhava ali, né. O corredor. Você já ouvia o passo do Mr. Seed. Você se mijava. Você não ouve isso. Você não tá andando. Você não ouve um Starz lá no fundo. E começa a se cagar de medo. Não, porque todas as cenas que o Nemesis aparece são meio que escriptadas. Como assim? Eu vou explicar. No Resident Evil 2, por exemplo. Você ia andando pelo cenário pra resolver puzzles, pegar itens. E tava o desgramado do Mr. X atrás de você. No Resident Evil 3, não. O que acontece? Você explorou a área. Você fez o que tinha que fazer. Quando você está indo pra próxima área. É quase certo do Nemesis aparecer ali pra aloprar. E aí o que você vai ter que fazer, basicamente. É fugir dele pra ir pra próxima área. Então, basicamente, o que que é? O Nemesis, ele aparece em momentos de transição de cenário, basicamente. De transição de... Ah, tem que voltar pra aquele lugar lá. Tem que voltar pra estação, por exemplo. Provavelmente, você vai ter uma perseguição com o Nemesis. Porque vai trocar de cenário. Vai trocar de área. Você vai pra uma área nova. E aí você tem as perseguições do Nemesis, que são escriptadas. Claro, tem momentos que você vai lutar com ele, que é legal. Mas, nos momentos, é tudo escriptado. Você não vai ficar com o Brioco na mão, por exemplo. Tendo que resolver coisas, explorar o cenário, pegar itens. Ouvindo o Nemesis passando ou tentando te procurar, por exemplo. E isso foi cortado justamente porque ele tá OP demais. Então, fica complicado você explorar o cenário com o Nemesis pulando. Igual um mongol na sua frente. Então, era melhor, eu acho, ter deixado o Nemesis mais ou menos do jeito que ele era. Sem muito superpoder, assim, né? E te perseguindo. Ia dar muito mais medo. Só que não. Não acontece isso. Então, a gente tem esses problemas. Muito conteúdo cortado. Pouca distribuição de inimigos, boas. Nemesis ficou ruim. Não gostei do Nemesis, realmente. Os momentos que ele aparece, com exceção do design. Linearidade do jogo. Em compensação, o que tem de bom no jogo? A jogabilidade dele ainda tá boa. A ambientação tá boa. Os gráficos estão bonitos. Os personagens estão bem mais desenvolvidos. E, em troca, ele adiciona algumas criaturas a mais. Mas não tem, por exemplo, áreas grandes, novas adicionadas. E as áreas marcantes do Resident Evil 3 clássico. Então, saiba que se você for jogar o Resident Evil 3, você vai jogar um jogo novo, né? Com base no Resident Evil 2. Ele é bom porque ele é uma base do Resident Evil 2. Mas ele vai ter muita coisa que o 3 clássico tinha e a que não teve, infelizmente. Eu não sei por que fizeram isso. Não sei se foi tempo pra desenvolver o jogo. Mas ele poderia ser 4, 5 horas maior se essas áreas voltassem normal. Então, esse é o grande problema, meus jovens. Minha conclusão. Compre o Resident Evil agora? Cara, eu, particularmente, esperaria, né? Ainda mais se você joga nos consoles. O jogo tá 250 conto, velho. É caro pra você querer ter a experiência do Resident Evil 3. Tudo bem que vai ter o Resistance, que talvez adicione mais algumas horas. Você fica jogando lá. Mas o central da experiência é o Resident Evil 3, né? Você tá comprando Resident Evil 3, então, 250 reais eu acho um preço muito salgado pra agora. Pro PC, não achei tão caro, 130 reais, tá? Mas se você for jogar nos consoles, espere. Promoção é o que eu recomendo. Se você for muito fã, desesperado, não tem o que fazer, né? O GDC, você compra. Mas, pra galera aí um pouco mais calma, podemos dizer assim. Espera, mano. Espera uma promo que vai dar bom, entendeu? A galera muito mais fã, provavelmente, vai gostar menos da galera nova que chegou agora. Sei lá, se você nunca jogou o 3 clássico, você chegou no 3, você vai gostar, provavelmente, muito mais de quem já jogou o terceiro. Porque o terceiro, você tem ele como base pra comparar nesse jogo aqui, né? Porque ele é um remake. Então, você vai querer comparar. E aí, você vai ver que ele acaba sendo um pouco inferior em questão de conteúdo. Então, é isso, guys. Se eu errei alguma coisa em relação ao 3 clássico, eu peço desculpas. Porque eu joguei há uns 2, 3 anos atrás. Eu não rejoguei ele recentemente pra poder ficar fresquinho na memória. Então, se tem alguma coisinha que eu errei, pode me corrigir nos comentários. E é isso, guys. Esse aqui é o meu veredito, entre aspas, né? Sobre Resident Evil 3. E o que eu achei sobre a minha opinião. Então, um grande beijo, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Um beijo no popô. E fui, meus amigos. E fui, meus amigos.